Oi pessoal do Projeto Mundo Novo Paraíso, eu sou o professor Eduardo do Núcleo Eldorado. Hoje a nossa aula é sobre alongamento e alongamento é muito importante e muito bom para qualquer atividade física, principalmente para as artes marciais. A gente vai passar alguns alongamentos de solo para vocês praticarem em casa. Então, começamos aquecendo as nossas articulações com a posição da borboleta. Então, senta, segura na ponta dos pés e vai movimentando. A gente faz esse exercício em cada posição de 30 segundos a 1 minuto. Então, aqueceu, vamos forçar um pouquinho para baixo com o cotovelo e buscar um pouquinho com a frente. Cada um segura no seu limite. Quem conseguir mais, abaixa mais. Agora, estica uma perna frente, respira, solta o ar, puxa na ponta do pé. Se estiver muito difícil segurar na ponta do pé, pode segurar no pernozelo. Agora, dobra essa perna para trás e desce à frente. Perna que está atrás, cruza e puxa para o contrário. Em seguida, a gente repete os mesmos exercícios com a outra perna. Lembrando a sequência apenas. Para frente. E depois, cruzando a perna para trás e descendo. E depois, cruzando a perna para trás, à frente. E a mão. Terminando estes, aí pode fazer as duas pernas juntas. Em seguida, a abertura, forçando a frente, um lado e o outro. Lembrando, de 30 a 40 a 1 minuto, cada posição, pratique em casa. Muito obrigado.